Josias, revelando uma fofoca aqui, eu não sei, o Olavo tá satisfeito com os alunos dele que estão atuando dentro do governo? Porque você me confidenciou que você teria indicado o Roberto Alvim para a Secretaria da Cultura. Você percebeu um pouco antes, assim, algum movimento estranho? Traços de psicopatia? Traços, assim, de simpatia para com o Goebbels ou nazismo antes dele fazer aquela patacoada? O que você acha que foi aquilo? E queria saber se você sabe se o Olavo tá satisfeito com a participação dos alunos dele, que há alunos, efetivamente, dentro do governo, e qual a sua avaliação dessa ala olavista dentro do governo Bolsonaro? Olha só, eu realmente não sei dessa parte, eu não sou portavó do Olavo, eu não sei exatamente se ele tá satisfeito, esses detalhes. Agora, o caso do Roberto Alvim foi assim, o Roberto Alvim foi perseguido pela esquerda, perdeu o teatro dele, não é? E uma das coisas que eu disse foi, deu entrevista falando tudo, contando tudo. E ele deu entrevista na Gazeta do Povo, eu mandei pro governo, o pessoal viu, e ele terminou indo bater no governo. Foi assim a minha influência nessa história. Depois, quando ele virou secretário, ele começou a fazer várias coisas, atacou a Fernando Montenegro, eu critiquei publicamente por isso. E no episódio da Catiane Gouveia, que foi uma desqualificada que ele colocou pra secretária do Audiovisual, durou duas semanas no cargo, fez um monte de confusão, e aí a gente brigou, realmente, ele terminou me bloqueando o Facebook, e aí o que aconteceu foi, ele começou, mas eu já tava notando certas posturas dele que não faziam o menor sentido, né? As declarações dele dizendo que ia criar uma nova geração de artistas conservadores, falou pro presidente, o presidente acreditou nisso, eu digo, de onde vai vir essa geração? Eu não tô vendo. O Estado não produz arte. O Estado não produz arte, não tem que tentar produzir, a arte tem que vir da sociedade, entendeu? A arte tem que vir... Olha, tem uma concepção, as pessoas pensam tudo tão errado, as pessoas vêm dizer assim, ah, como é que você acha que se deve incentivar a arte? Eu digo, não tem que incentivar a arte nenhuma, as pessoas que querem fazer arte, devem fazer arte. E Hilke, tem cartas ao jovem poeta, né? O jovem que o perguntava, perguntou assim, olha como é a questão de criar a poesia, como é que eu faço, ele dizia, olha, só faça um poema se você tentar ao máximo evitá-lo e não conseguir. Eu diria que isso serve pra qualquer obra de arte, tenta ao máximo evitá-lo. Se você não conseguir... Mas pra que que serve a Secretaria de Cultura, então? A Lei de Incentivo da Cultura? É, não, a Secretaria de Cultura serve porque existe Lei de Incentivo à Cultura. Dá dinheiro, é dinheiro. Mas você, você... É dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas o que que você acha da Lei de Incentivo à Cultura? Eu acho, veja bem, Lei de Incentivo... Eu sou a favor das Leis de Incentivo Fiscal, né? Porque são as melhores, porque não julgam o mérito artístico do projeto. Já os editais, eles julgam o mérito, né? Eles têm... Vai ter uma comissão do governo pra dizer o que vai ser filme, o que não vai ser... E isso é muito ruim. Mas o... A Lei de Incentivo Fiscal é o dinheiro da população que tá sendo direcionado. Se é a favor, então, que o Estado... É de isenção fiscal. É, claro. A isenção do posto que ia ser usado... Não, veja bem, isenção fiscal existe em todo mundo. Existe no cinema americano. Se você for ver o que eles dão de incentivo fiscal ao cinema americano... Um grau diferente. Não, se você for ver o que eles dão de incentivo fiscal ao cinema americano em um filme capaz de dar o cinema brasileiro inteiro. O cinema brasileiro é pobre. O cinema brasileiro vive... Existe, olha, existem muitos preconceitos. Você pegou o incentivo fiscal? Principalmente dentro da direita, peguei, vou continuar pegando. E é certo que se pegue. Sabe por quê? Certo pra você. Porque o incentivo à cultura, não, é certo. Porque tem um... Eu acho que... Olha, veja bem, a cultura, principalmente o cinema, os filmes não necessariamente rendem. É muito... É um investimento muito arriscado. Arriscado. Então, não tem... Não existe, no contexto brasileiro, sem... Não dá pra fazer filme de 5 milhões. Eu também, mas você fez o filme. Quantas pessoas assistiram o seu filme? É... Que ficou... Foi bem. Veja bem, mas um documentário de 350 mil... Não, não, foi muito econômico o filme. Foi muito econômico. O problema é assim, o cara pega incentivo, ou seja, dinheiro da população, porque imposto não pago, e que é pela empresa, significa que todos nós estamos pagando. Então, você tá financiando. Olha só, vamos dar um exemplo prático. Não, deixa eu acabar meu... O Colo acabou com a Embrafilme. O Colo acabou com a Embrafilme, acabou com todos os... Deixa eu acabar de falar, porque senão... Não, mas não é isso, Samy. O que você... Você tá simplificando muito, por exemplo. Não, não. O que eu tô falando é que não dá acesso à população. Não, então, mas desculpem até entrar nessa conversa. Eu acho importante, porque como o José tava falando, mesmo nos Estados Unidos, tem um incentivo. Eu fui usuário da Rua Nido. O que acontece é o seguinte, por exemplo, tem uma... Quando desestatizou as telefônicas, tem uma grana das telefônicas que vão pras produções. E o que acontece? Não é só o filme e a bilheteria, são as pessoas que trabalham. É um mercado muito grande que a gente tem. E a gente concorrer com Hollywood é uma sacanagem. Porque Hollywood, veja bem, o cara tá lá, ele tem um filme, ele dá emprego. Olha quanta gente tá empregada aqui, ó. Toda essa galera tá empregada. Calma, calma. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Meu direcionamento. Você cria uma indústria através do... Tem nos Estados Unidos também. O que acontece da gente aqui, o que é difícil, por exemplo. Imagina você é de Hollywood. Lá em Hollywood, ele pega um rolo de filme, vai pro mundo inteiro e só legenda. E aqui você tem que produzir, você paga o cara da luz, você paga o cinegrafista. Você tem um monte de... Vamos pro exemplo... É uma indústria. É uma indústria. E eu acho... Toda indústria tem isso. Eu acho que tem que... Essa grana tem que ir, mas tem que ser técnico. O critério tem que ser técnico e não político. Não, mas como é que o critério... Porque o político mente. O político... Não sei se é cultural. Não, mas o critério pra produção artística não pode ser técnico. Posso fazer um break? Não, eu acho que tem que ser técnico. Não, mas pra arte. É impossível fazer um critério técnico pra você escolher qual obra, qual filme, qual livro vai ser... Eu acho que a gente pode... Mas é o que ele falou, a cultura é do povo, porra. Mas assim, mas do Estado, geralmente... O loteamento da Secretaria de Cultura do Estado é progressista e de esquerda, não é, Josi? Comichão. Lá vem o progressista e de esquerda. Não, mas isso é fato. Mas isso é fato. Isso é fato. Olha só, o documentário da Petra Costa não precisou de nenhum dinheiro. Deixa eu falar, mas tanta coisa... Que 170 países produziram filme e dispararam. É um ponto de vista priorizado pelo mercado, que é priorizado pelo todo dia. Você já tem razão. Você já tem razão de antemão. De antemão, você já tem toda a razão. Você já nasceu com a razão. O que eu tô dizendo é o seguinte. O que eu tô dizendo é o seguinte. Nessa coisa, a gente não pode querer achar que o cara é de esquerda ou de direita. Mas é contaminado a cultura burocrática. Tem tanta gente de esquerda que faz música bacana, filme legal. Sim, eu não tô dizendo que não. Tô falando que o critério de Estado, e o Josias pode falar melhor do que eu sou isso. Não é tudo esquerda e direita. É ou não é de esquerda, Josias? Calma, Josias. É, não. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu vou fazer um break. Um break. Um break, tá.